Noventa e nove ovelhas vão seguras ao burral Mas uma delas se afastou do aprisco pastoral Ai réu nos montes de terror, distante do fiel pastor Distante do fiel pastor Pagrei sumiço ao bom pastor, não te contentarás Ai rante a minha réplica, pertenço e me abogás Vou ao deserto pra curar, ao velho que ouço em dor gritar Ao velho que ouço em dor gritar Nenhum remido imaginou com negra escuridão Com fundas águas que passou, trazendo a salvação E quando foi pra socorrer, ai rante estava a perecer Ai rante estava a perecer Voltou da estrada, de onde vem que sangue chego a mim Busquei a ovelha com amor, o sangue meu verdinho Ferida feijo a tua mão, a luz de chão e o coração A luz de chão e o coração Vem da montanha clamações É a voz do bom pastor Ressoa em notas triunfais O salmo vencedor E os anjos cantam lá nos céus Ai rante já voltou a Deus Ai rante já voltou Adeus 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 Obrigado.